O senhor disse inicialmente na entrevista que o senhor não faria mais o cônsul. Por quê? O que o senhor vai fazer? Eu falei isso porque, para mim, ser cônsul aqui foi a honra mais grande da minha vida. Ser tal jovem cônsul geral aqui no Rio Grande do Sul foi o privilégio mais grande da minha vida. Então, eu acho que pela frente gostaria mais de fazer trabalhos diferentes. E do cônsul. Porque foi tão forte, é uma experiência tão forte que eu não me vejo em algum outro lugar fazendo o mesmo trabalho. O senhor mudou, então, o seu conceito sobre o Brasil, a partir do momento que o conheceu? Sim, sim. Mas o Brasil é um país fantástico. Eu tenho grande ciúme, però, dos nossos italianos, dos nossos cidadãos italo-brasileiros. Porque a cada vez eu vejo elas como pessoas que têm uma cidadania a mais do que eu. Eu também gostaria de ter a cidadania brasileira. Não posso, isso não é um pedido de casamento para ninguém. Mas eu sempre falo isso com os nossos cidadãos, que eles têm a grande sorte de ter a cidadania dos dois países mais lindos do mundo. É uma grande sorte. E para mim é uma satisfação, uma joia estar aqui, pelo carinho que eu recebi. Sempre, sempre, o senhor deve saber que nós estamos bem onde nós nos sentimos em casa. Nós nos sentimos bem em casa porque temos o carinho dos nossos familiares, dos nossos parentes. E eu me sinto em casa porque a cada vez sou recebido com um enorme carinho. Não somente pelos italianos, todos. E todos que sejam, todos os brasileiros, todos os gaúchos, que sejam descendentes de alemães, de poloneses, de portugueses. Todos, até, não, os descendentes de africanos, descendentes de indígenas. Todos os que eu encontrei têm um carinho enorme pela comunidade italiana. Todos têm um respeito gigante pela comunidade italiana. Nesse sentido que eles se dão conta da enorme contribuição da nossa comunidade no desenvolvimento desse Estado nos últimos 150 anos. a generosidade, a vontade de trabalhar. Essa é uma comunidade muito trabalhadora, a comunidade italiana. Muito generosa, com grandíssimos valores culturais que fazem com que eu esteja cada dia mais orgulhoso de representá-los. E com a responsabilidade de cada vez melhorar, fazer mais. Porque essas pessoas merecem.